Essa mais uma partida aqui As vasas Um time não O aplicativo botou pra esculambar Oi Oi O aplicativo foi favorecer O demais André Partiu Zé Nada Aí é de Cleio Rapaz, você não faz gol não É de Cleio, você tá por fora Gente O que? Vamos duas cervejas Tá valendo O cara já Cuidado Cuidado do time de laranja Aí é de Cleio Rapaz Gabriel É duas cervejas Mas eu tenho goleiro Rapaz Padrão Ele tá afobado Com a cerveja Caralho Aí agora ficou ruim E eu não filmei Saiu Apagou da peste E não saiu na filmagem Oi Oi E o gol Assistência do Dedeck Não só faz gol Como também dá assistência Marca meu time Bora meu time Pega esse Esse é serviço de entrega É delivery Marca, marca 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 Alisson Vai Vai Olha Não deixa Sozinho Sozinho Não Partiu Futebol Vivo Vai Vai Biel Faça o gol Vai Vai Biel É Bota Biel Bota Aê Meu goleiro Esse goleiro É forte Rapaz Partiu Vai Dedé Porra Dedé Ó Ladrão É É É esse Era esse O ladrão Chuta na outra Meu filho Que Dedé Completa Quando é Pra ganhar O 10 Que goleiro Esse menino É de Cleio Aí Oi É Uh 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 Uh